Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Agora de volta a nossa gravação presencial direto aqui do nosso estúdio no Instituto Patrícia Valério. É muito bom estar de volta juntos assim para fazer o nosso OFMcast. Antes de mais nada, eu queria dar um toque em vocês a respeito de uma questão que já virou usual pela internet e também pelas redes sociais, pelo WhatsApp, de golpes. Então, deixar bem claro, pessoal, a gente não faz contato, o Instituto Patrícia Valério não faz contato por telefone ou por WhatsApp solicitando nenhum tipo de código ou nenhum tipo de pagamento por esses meios. Todos os nossos contatos são feitos de forma oficial, então qualquer contato recebido dessa maneira oferecendo ou vendendo algum curso da doutora Patrícia Valério, com certeza não é uma coisa vinda de nós, é um golpe. Então, muito atento a isso, para a gente não ter problemas aí. Infelizmente, são os custos aí da tecnologia, então a gente tem que estar cada dia mais atento. Beleza? Então, vamos lá. A boca do seu paciente funciona bem? Então, Patrícia, na terça, você comentou e falou muito sobre as funções da boca. E são várias as funções e tudo. Mas tem duas funções importantes que são inatas, ou seja, o indivíduo não precisa aprender essas funções. Ele, assim, automaticamente já nasce sabendo como fazer essas funções. O bebê, no primeiro minuto de vida, já sabe essas funções. Quais seriam essas? Exatamente. São funções extremamente importantes e, na verdade, antes dele nascer, ele já as executa, que é a sucção e a deglutição. Então, muitas vezes a gente vê, as mães vão fazer um ultrassom e falam Ah, meu neném estava chupando o dedo, preocupada que o bebê vai chupar o dedo depois. Na verdade, graças a Deus que ele estava sugando o dedinho, porque isso é um amadurecimento neurológico necessário que acontece nesse período introterino e é muito importante que isso aconteça. Então, durante o período intrauterino, o bebê suga e deglute, suga e deglute. Assim, quando ele nasce, ele está apto a sugar e deglutir sem nenhum problema. Excelente. E falando da sucção, existem dois tipos de sucção? É isso mesmo? É isso mesmo. Por quê? A gente tem que separar a sucção que é feita pelo bebê para a ordenha da mama e a sucção que é feita para outro tipo de sucção, a própria saliva, o dedinho. São movimentos distintos porque usam músculos diferentes. Então, a sucção, a ordenha, ela usa um grupo muscular que faz movimentos anteroposteriores. E a sucção padrão, a que é feita, por exemplo, num biquim de mamadeira, ela usa outros grupos musculares e não necessita desse avanço e retrusão que é típica da ordenha. Então, são dois tipos de sucção, sim. Muito bom. Falando das funções da boca, novamente, todas as funções da boca vão depender de ações neuromusculares, certo? Então, assim, a gente poderia dizer que se a sucção e a deglutição não estiverem sendo feitas de uma forma adequada, se a criança não tiver esse estímulo correto, que a gente poderia ter ali um fator predisponente para uma oclusopatia, por exemplo? Isso é fundamental que as pessoas entendam. Então, os odontopediatras, os clínicos que lidam com criança que estão nos ouvindo, eles precisam ter isso muito claro, não é? Porque se você percebe que um bebê tem algum problema de sucção ou de deglutição, é necessário que se faça uma intervenção imediata. Da mesma forma, uma criança que já está aí na deição descida não pode esperar para cuidar se houve algum problema nessas duas funções. Por quê? Porque, como você mesmo disse, todas dependem de um componente neuromuscular. E se esse componente não está funcionando adequadamente, a gente vai ter uma alteração no processo de crescimento craniofacial. Legal. E aí, a gente comentou isso no início rapidamente, todo bebê, então, ele nasce sabendo sugar e deglutir? Todo bebê normal, saudável, ele nasce sabendo sugar e deglutir. Assim como todo animal mamífero nasce. Tanto que, na natureza, se algum animalzinho nascer sem saber sugar, ele não é óbito. Ele não consegue sobreviver. Uma seleção natural ali. Uma seleção natural, exatamente. Legal. Falando novamente das funções, tem duas funções, a gente tem as funções que não são inatas, ou seja, elas são aprendidas ao longo da vida. É. Teriam duas funções dessas, importantíssimas, que são aprendidas. Quais seriam elas? As duas mais relevantes aprendidas são a mastigação e a fonoarticulação, ou seja, mastigar e falar. Mastigar e falar. Então, ninguém nasce sabendo mastigar e ninguém nasce sabendo falar. É preciso que todos os estímulos sejam dados paulatinamente para a criança, para o bebê, para que ele amadureça o sistema e esteja apto a falar e a mastigar. Se esses estímulos não forem dados de forma adequada, ele não vai conseguir desenvolver essas funções de forma adequada. E aí, pegando um gancho naquilo que a gente falou mais cedo, a realização correta dessas funções é super importante para o crescimento e desenvolvimento correto, né, crânio e facial. Exatamente. Então, sempre que a gente identificar uma anomalia nessas funções, seria interessante intervir o mais precoce possível. Sempre. A intervenção precoce, ela precisa. Na verdade, a gente até usa o termo, né, intervenção oportuna. Diagnosticou que tem algo errado numa função do sistema estomatognático, é necessário intervir. Não pode esperar. Esse paradigma, ele tem que ser mudado dentro da área da odontologia. Não é possível que isso permaneça, as pessoas ainda achando que pode esperar. Excelente. A gente já chegou até a conversar sobre isso aqui em outro AFMcast, em outra oportunidade, falando sobre a questão da postura, né, e que a postura, ela é sim uma função também da boca, né? Exatamente. Porque a mandíbula e os dentes, eles têm receptores específicos que captam, né, uma série de informações, informam para o cérebro e o cérebro estabelece, junto com outras informações, a postura corporal adequada. Então, se a mandíbula não estiver bem relacionada com a maxila, a gente vai ter alterações posturais. Legal. E aí, pegando aqui o que a gente comentou na semana passada a respeito da respiração, né, a gente falou bastante sobre a respiração também, todas as funções da boca, elas vão depender de uma coordenação correta, né, com a respiração? Todas. Se a gente começar a pensar, é assim, é impossível que qualquer uma delas se realize sem a respiração estar funcionando adequadamente. E existem núcleos, né, regiões específicas no sistema nervoso central que coordenam essa ligação entre essas funções, funções, a função respiratória, mastigatória, respiratória e a deglutição, porque senão todo mundo engasga, ninguém conseguia mastigar, tem que ter uma coordenação perfeita. Legal. E assim, falando um pouquinho das funções da boca, novamente, né, A boca tem funções tão importantes, né, e que a gente pegar, fazer até uma brincadeira aqui, a gente pegar os emoticons que hoje a gente usa tanto, né, pra se relacionar aí nas redes sociais, no próprio aplicativo de mensagem e tudo mais, eles mostram várias outras funções da boca e remetem pra gente o quão importantes são essas funções na comunicação e na expressão, né, do ser humano. Exatamente. Então, a boca, ela é um instrumento, né, de ligação com o ambiente, de qualquer forma, né, seja pelas funções que a gente já disse, sejam pelo próprio fáceis, seja pelas funções antiaborais, que a gente chama, que é o que vem de dentro pra fora, porque a gente falou do que vem de fora pra dentro, mas de dentro pra fora também vem, então, vomitar, arrotar, enfim, regurgitar, são coisas que vem de dentro pra fora e que a boca também e os emoticons tem lá, né, todas essas coisinhas. Todas as funções tem. É isso. Pra gente ir finalizando aqui, eu queria que você reforçasse um pouco, né, a questão de promover a função adequada da boca, né, que isso é um papel fundamental de todo profissional que lida com crianças, né, com adulto também, óbvio, né, Mas, assim, a criança, e falando com relação à intervenção oportuna, o profissional que lida com crianças, isso pra ele é fundamental, né? Sim, isso precisa ficar sedimentado cada vez mais. É óbvio, como você disse, que se a gente recebe um adulto que não tá funcionando direito, nós vamos cuidar também e tentar restabelecer com limitações, porque muitas coisas já aconteceram e que vão impedir que a gente chegue no final feliz, 100% pra esse adulto, mas pra criança não. Quanto mais oportuna for a nossa intervenção, melhor a gente vai poder ter um resultado de plenitude de crescimento e desenvolvimento, né, a gente precisa estar sabendo disso. Legal. Pessoal, antes da gente finalizar aqui o nosso FMCast, eu queria deixar um recado, né, que a gente teve a notícia agora. A partir do início de junho, né, a doutora Patrícia vai começar a oferecer novamente os famosos Masterclasses, né, que são aquelas aulas magnas, onde são falados os conceitos a fundo da ortopedia, dicas e tudo mais. E a única forma, né, de se inscrever nessas Masterclasses são através da link na bio, né, do Instagram da doutora Patrícia ou clicando aí embaixo aqui no Saiba Mais. E de forma alguma, né, comentando novamente, a gente vai fazer contato via SMS ou pedir algum código e tudo mais. As únicas formas de se inscrever são essas que eu comentei. link na bio ou então clicando embaixo nesse link, beleza? Então esse foi o nosso FMCast de hoje. Se vocês gostaram, deixe o like aqui no nosso vídeo. Se não estiver inscrito ainda, se inscreva no canal, ative o sininho aí para receber todas as novidades da ortopedia funcional no canal da doutora Patrícia Valério. E nos siga no Instagram e no Spotify também. Um grande abraço e até a próxima quinta. Tchau, pessoal.